Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com o mês está tudo ótimo. Está começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Fique aí à vontade, já vai se inscrevendo, deixando seu like para estar me ajudando na divulgação desse vídeo também do canal. E me siga pelas minhas redes sociais que vai estar passando aí na tela embaixo e também eu deixo na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar indo lá no postinho agora, né, tomar a vacina. Já era para eu ter tomado, na verdade, a segunda dose da vacina. Só que eu confundi as datas e acabei que não tomei ainda. Aí eu estou indo agora lá, né, e vou ver se eu consigo filmar para vocês. Não sei como que vai ser, né, porque não sei se o pessoal vai deixar filmar, então vou ver o que eu consigo filmar para vocês, tá bom? Toda saída já, gente, pus a máscara aqui no queixo para conversar com vocês e estou com a bolsinha aqui com os documentos, né, com cartão do SUS, RG e cartão de vacina. Aí eu vou lá agora, né, e vou ver se eu consigo gravar para vocês alguma coisa no decorrer do caminho e ir lá. Estou indo aqui agora, gente, a caminho do posto, a sorte é que é pertinho de casa. Estou na pracinha aqui agora, na pracinha onde é a feira. Aí eu já estou chegando no postinho já. Ali é o, aqui é o centro do Covid e o postinho fica do lado de cá. A sorte é que é perto de casa. E, gente, eu botei a máscara e vim para cá, só que quando eu cheguei no caminho, só esquentou demais, misericórdia. Cheguei de estar ardendo meu rosto. Aí eu vou, já está chegando aqui, eu vou tomar a vacina aqui rapidinho, vou pôr a máscara e vou ir para casa, né. Eu soubesse que ia esquentar tanto assim, eu tinha trazido a sombrinha. Cheguei de estar ardendo meu rosto. Cheguei de estar ardendo meu rosto. Cheguei do posto revoltado, né, porque de manhã, na hora que eu fui, tinha muita gente lá com a ficha para vacinar, só que não sei o que aconteceu, nem todo mundo vacinou. E parte das pessoas que pegaram a ficha ficou, acho que para a tarde, eu, inclusive, uma delas. Fui rápido, né, para ver se eu conseguia vacinar, né, como eu estou com a ficha. Aí eu vou ter que ir à tarde. Ela falou que tem que ser duas encontras e chegar depois das duas que não vacina mais. E que precisa de três pessoas que puder abrir o vaso da vacina, que são seis doses. E aí eu passei na Quintandinha para comprar umas frutas, umas mangas, na verdade, e estou chegando em casa agora. Estou em casa já, gente. Deixa eu tirar a máscara para conversar com vocês. Então, né, eu fui lá, era umas sete e meia, pegar a ficha, né, porque aqui, não sei, não sei, Moura, mas aqui, a gente tem que ir, tipo, cinco horas da manhã, cinco e meia, se for o caso de querer realmente pegar uma ficha, né. Aqui só está distribuindo, acho que, trinta fichas por dia, por dia, quinze pela manhã e quinze pela tarde. Para mim ter tomado essa vacina, só que aí eu confundi a data. Aí estou desde a semana, desde sexta-feira, desde semana passada, tentando tomar. Só que aí, toda vez que eu ia, ou a ficha já tinha acabado, ou não estava dando nesse dia. Aí, beleza. Quando foi hoje, eu resolvi, eu nem ia, na verdade, eu, provavelmente, eu iria à tarde, né, ver se eu conseguia. Só que aí, a minha colega que mora ali na frente, ela, ela foi para acordou cedo, né, o meu esposo e o esposo dela acordou cedo para ir trabalhar, que eles foram juntos. E aí, ela aproveitou que tinha acordado cedo e foi na igreja, né, para a celebração da igreja. Aí, quando ela voltou, ela passou aqui em casa e me falou que ela passou lá em frente, que é a igreja, para ir para a igreja, passa na pracinha, onde é o posto, onde tem o posto. Aí, ela falou, assim, que tinha algumas pessoas lá e que poderia ser que estava dando a ficha e que não tinha muita gente, né, porque tem vezes que a gente vai cinco horas e consegue ficha. Outros chegam lá seis, sete horas e não acham a ficha mais, porque eles começam a distribuir as fichas sete da manhã e começam a vacinar depois das oito, oito e meia. Aí, ela me falou, né, isso era uma sete e meia, ela me falou que passou lá e provavelmente estaria distribuindo ficha. Aí, eu peguei e fui lá rapidinho de bicicleta, que é pertinho daqui de casa, mas para ganhar tempo, né, eu peguei e fui de bicicleta. Porque como está distribuindo a primeira, a segunda, a terceira dose ao mesmo tempo, as fichas para essas doses, aí, são muita gente que pega, né, eu falei, é para garantir a minha, eu vou logo de bicicleta e fui. Só que aí, quando cheguei lá, eu tinha já, assim, cerca de umas dez pessoas já esperando já com a ficha, e mais dois rapazes chegou e perguntou se ainda tinha ficha para poder tomar a vacina. Aí, o rapaz lá, o vigia, o posto nem tinha abrido ainda, estava fechado ainda, estava só o vigia lá, no caso. Estava aberto só para os funcionários que estavam lá dentro limpando, essas coisas, e o vigia estava cá fora. Aí, ele falou, assim, que tinha, né, ele me deu a ficha, perguntei se ainda tinha, ele me deu uma. Aí, tinha uma moça lá que estava esperando já há um tempinho, já com a ficha dela, esperando a hora de vacinar. Aí, ela perguntou, assim, que horas vai começar a vacinar? E o vigia falou, começa a vacinar depois das oito e meia. Aí, a moça falou, que horas é essa? Ele, sete e trinta e cinco. Aí, eu falei, então, eu vou em casa, fazer as minhas coisas, e quando for oito, oito e meia, eu volto. Bem assim, eu fiz, só que quando deu oito e meia, eu senti tontura, sabe? Minha pressão caiu, eu fiquei tonta, fiquei com, tipo, com vertigem. O meu olho, tipo, tremendo, assim, tipo, sabe quando a gente fala, assim, vendo estrelinhas? Aí, eu fiquei assim. Aí, eu falei, não, não vou assim, né? Aí, eu sentei aqui, comi uma maçã, bebi uma água, né? E fiquei esperando melhorar. Aí, depois que eu melhorei mais ou menos, né? Porque, como eu não podia perder a ficha, nisso, eu fui umas nove em ponto. Saí daqui umas nove em ponto. Cheguei lá, conversei com a moça da recepção, e a moça da recepção falou que era pra mim ir pra uma sala, que era onde aplicava as vacinas. Cheguei lá, tava uma médica lá, não sei, enfermeira. E aí, ela falou que não daria mais a vacina hoje pela manhã, que seria pela tarde só. Só que o rapaz havia dito que seria depois das oito e meia. E teve muitas pessoas que ficou pra tarde, não sei o porquê. E aí, eu voltei pra trás, né? Com minha fichinha. E ela falou que tenho que ir até duas em ponto. Porque se eu ir depois das duas, que eu não vacino mais. Não vou fazer o quê, né? Vou ter que voltar lá de novo pra tentar tomar minha vacina. Bora ver se vai dar certo. Vou sair daqui uma e quarenta, mais ou menos. Porque é no máximo dez minutos daqui pra lá, apenas. Não sei nem se chega a tudo isso. Mas aí, eu vou à tarde, vou de bicicleta pra andar mais rápido. Saí daqui uma e quarenta, que aí eu garanto a minha ficha, né? Bora ver. Garanto a minha vaga. E aí, gente, eu passei na quitandinha na volta do pochinho. Que é na pracinha vindo pra casa, né? E aproveitei e passei na quitandinha pra comprar essas mangas, né? Elas são bem grandes, ó. Manga é uma fruta que eu tô comendo bastante ultimamente. Manga e banana. Não gosto de ficar assim, não. Aí eu passei lá pra comprar. Elas são bem docinhas. Comprei só três mesmo, porque elas são bem grandes. Acabei de chegar de lá, gente, do pochinho. Pela manhã eu tinha falado pra vocês, né? Que eu fiquei de voltar à tarde. E aí eu voltei agora, há pouco tempo, na verdade, lá. Tô toda suada. Porque é que tá no sol. Porque é assim. Tem dias que tá chovendo durante o dia. E tem dias que tá no sol lascando. Sete horas da manhã só já tá quentando. Aí eu fui lá, né? Não filmei pra vocês, porque eu tava com um pouco de dor de cabeça, né? Um pouco de mal-estar. Assim, mal-estar não. Mas acho que pelo fato de minha pressão ter caído de manhã, aí eu tava com um pouco de dor de cabeça. Eu tinha até relatado pra médica lá de manhã que eu tinha tido queda de pressão. Por isso que eu não tinha ido antes pela manhã. Ela falou que era melhor ir à tarde mesmo. Tomar. Mesmo se eu tivesse ido pela manhã e estivesse distribuindo as doses, que era melhor eu voltar à tarde pra tomar. Aí eu voltei porque eu não tava com dor forte, não é? Só aquele desconforto mesmo na cabeça. Que ela falou que se tivesse com dor ou não tivesse se sentindo bem, não era recomendado tomar. Mas como eu tava com peso assim na cabeça, eu tirei um cochilo depois que eu cheguei. Pela manhã eu tomei um banho. E tirei um cochilo. Eu deitei, era umas 11h40 mais ou menos. Aí eu coloquei o celular pra despertar umas 1h40, 1h30 na verdade. Aí eu cochilei um pouco. Melhorei, só que eu tô com a cabeça pesada ainda, sabe? Aí eu fui lá na experiência em cerca de uns 15 minutinhos. E aí fui chamada pra tomar a segunda dose. Tomei, graças a Deus, né? Tô muito feliz porque a gente sabe que essas vacinas têm reduzido bastante o número de mortes de covid, né? E assim, eu tava muito aflita, né? Porque como já tinha alguns dias que era pra eu ter tomado, acho que já tinha uns 7 dias que era pra eu ter retornado lá pra tomar e não fui. Porque eu me confundi com as datas, né? Mas, graças a Deus, deu certo. E eu não filmei lá porque eu fui de bicicleta, né? Como eu disse pra vocês, eu não... Eu fiquei de volta lá e eu fui de bicicleta porque a mulher falou que eu só poderia chegar até as duas em ponto. E aí eu levantei uma e meia quando eu falei pra vocês pra tomar banho. E quando eu ia entrar no banheiro, a vizinha da outra rua me ligou e já tava aqui no portão batendo pra poder me entregar um perfume, né? Aquela revente, pra poder levar pro Seu Juarez lá no serviço, né? Aí a boca me atrasou e tal. Aí quando ela saiu, porque eu fui tomar banho, já tava tarde, eu fui de bicicleta. Aí não tinha como gravar, né? Porque eu ainda não sei andar direito. Assim, eu sei andar, só que não tenho muita prática. E então eu não sei, com a mão sozinha, muito menos gravando, né? Aí eu não filmei muito lá também. Quando eu cheguei, tinha muita gente, só que... Algumas eram pra tomar vacina, outras eram pra médico, dentista. E tava muito cheio mesmo. Eu não quis ficar gravando porque também eu fiquei mais afastada, assim, sabe? E não tinha também o que gravar, né? Porque como eu falei pra vocês, como eu mostrei pra vocês pela manhã, eu filmei assim, mais ou menos. E lá no postinho. E aí eu não filmei muito por isso, né? Então é isso, né? Eu tô muito feliz por ter tomado a segunda dose. A moça que fez o prontuário, né? Que anota, assim, os dados do documento da gente. Ela falou que a terceira dose, que é pra eu ficar à espera, né? O que eu achei que era como a segunda, né? Que a gente já saia de lá com a data pra volta, pra tomar a outra dose. Só que ela falou que não, que eu tenho que esperar, que você vai passar na TV. Falando sobre, né? Ela falou, ela tá com a máscara, ela falou baixo, não entendi direito. Se eu não me engano, ela falou que é depois de cinco meses, depois que toma a segunda dose. Não sei direito, não entendi direito. Mas aí daqui até lá eu vou me informando, né? Então é isso, né? Tô muito feliz por ter tomado. Tô imunizada. Entre aço, porque ainda falta uma dose. Uma dose por enquanto, né? Porque cada dia aparece uma variante diferente. E aí a demanda de mais doses, realmente ninguém sabe se vai ter mais de três, né? Mas então, é a última por enquanto, né? Espero que vocês tenham gostado aí de me acompanhar o vídeo. Não foi um vídeo tão longo, foi um vídeo pequeno. Não mostrei muita coisa. Mas só mesmo pra não deixar sem vídeo, né? Porque ultimamente eu não tô postando muito vídeo, porque tá período de chuva aqui. E tá muitas chuvas, muitos trubões, relâmpagos. E como eu já falei algumas vezes aqui no canal, aqui em casa a gente não tem internet. A gente usa a do vizinho. E o sinal aqui, às vezes, já não vem tão bem. Quando tá ventando, enfim. E quando tá chovendo, pior. Então, por isso, eu fiquei uns dias afastada, né? Tava usando, com os dias sem internet, tava usando mesmo só dados móveis. Mas também só pra mensagem via WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like pra fortalecer e ajudar na minha divulgação do meu vídeo. E até o próximo vídeo.